De vermelho e branco Jogámos para vencer És a razão do sangue a correr Praga, extradição, és a nossa história Juntos damos luta até à vitória Somos os guerreiros que entram a cidade Praga, 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 amor de verdade Praga, extradição, és a nossa história Juntos damos luta até à vitória Somos os guerreiros que abram a cidade Praga, 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 amor de verdade Faz tremer o campo esta legião A gritar por ti com todo o coração O grito é de guerra, de força e querer Sempre ao teu lado a combater Praga, extradição, és a nossa história Juntos damos luta até à vitória Somos os guerreiros que abram a cidade Praga, 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 amor de verdade Praga, extradição, és a nossa história Juntos damos luta até à vitória Somos os guerreiros que abram a cidade Praga, 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 amor de verdade Praga, 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 amor de verdade É amor de verdade Juntos damos luta até à vitória Juntos damos luta até à vitória Obrigado.